Música É pessoal, olha aí O canal Dênis Pena Estrada Estamos indo ali no encontro de carro antigo E o trem vai Cair a folha lá Bora ver as já viraram a cantiga Vamos mostrar aí para vocês Sempre compartilhando essas coisas Com vocês, umas coisinhas boas Isso faz parte do nosso dia a dia Eu gosto desse movimento De ver carros antigos Não é carro velho não É carro antigo, carro de época Colecionáveis Que fala no dia a dia Aí eu vou estar apresentando Alguns desses carros aí para vocês Bonito Acho que é um segundo encontro já Que está tendo aqui na cidade Desses carros Os proprietários levam o carro Deixam lá no posto Aí a apresentação dos carros A gente vai estar lá mostrando para vocês Aí vocês vão Dando aquele like gostoso aí nos vídeos Se inscrevendo pessoal Tem que se inscrever aí Para dar uma foto para a gente Comenta alguma coisinha lá Se gostou do vídeo Se os carros é bom Se já viu aquilo ou não Comenta alguma coisa lá Nem que seja para falar Que o dano é feio Tá bom O importante é vocês Compartilhar Se inscrever lá E dar um comentário aí Uma palminha ou outra em qualquer Já ajuda nós demais Tá bom Então vamos lá Que eu vou mostrar para vocês É meus amigos Olha aí A coisa aí Ficou chique no último É Ó As motinhas aí As motinhas aí dos anos 90 80 Ó A chefrolesona aí Ó Com uma Uma rondinha em cima Motinha Essas cois bem bonita Essas cois boza Aí ó Para você motora Que já dirigiu uma dessa Motorista Isso aí é É trem da hora né Ó Nessa antiga aqui ó Dos anos 70 Essa Muito bacana Muito bacana mesmo Essa daqui ó Que bacana Que bacana Essa Essa Coimboza Olha por dentro Como é que a bicha É uma máquina Máquina mesmo Do lado de cá Tem outros aqui ó Ó Ó Ó Ó O palão velho Chega a estar Empinado A frente Esse é do nosso Esse é bom Esse aqui já foi Máquina um dia Esse aqui era potente Andava mais do que Notícia ruim É isso aí pessoal Olha aí ó Uma raridade aqui Apresentada Todo ano Esse posto aqui Ele abre essa oportunidade Para o pessoal aqui né Curtir essa Esses exemplares né Que ainda restam Bem conservado Restaurado né Pelos colecionadores Eu particularmente Amo muito Gosto de coração Essa 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 oportunidade De estar presenciando Esses carros aqui Olha aí Que belezura Uma delícia Uma delícia Olha aí ó Essas Combi Olha esses outros Chevroletzão aí Cada carrão aí Que vale uma Fortuna Minha gente Carrão mesmo Da hora Outra aí Da hora Da hora É isso aí Vai curtindo aí Vai dando like Vai achando o nome Aí desses carros aí Que muitos deles Eu não sei nem o nome Quem quiser ir falando O nome deles aí Esse mesmo aqui Eu não sei o nome Desse carro Esse aqui Eu também não sei Se é um Opala Eu não conheço bem direito Mas é bonito Esse carro aqui também Tem que observar Ali tá a paixão Que eu gosto A fusquinha Fusquinha azul E um pardinho Rapaz Olha que máquina Essa máquina Que bonita Motorista Do céu E um pardinho 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 E aí 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 E aí